Olá, saudações a todos! Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais diferenças do uso de um laser tradicional e de um laser no modelo Cluster, que é aquele que tem várias ponteiras ao mesmo tempo. Vem comigo! Bem, nós temos aqui as maletinhas, então, tanto do laser tradicional, uma maletinha robusta, fácil de carregar, boa para transportar, e a maletinha também do laser do modelo Cluster, o E-Lite. Vamos lá! No modelo do DMC, do modelo tradicional, eu tenho aqui os carregadores, aqui dentro, o laser, óculos, todo o manual de instrução, e esse laser a gente pode ver que ele é um laser de fácil manuseio, porém ele apresenta apenas uma ponteira, ok? Porém, é de muito fácil manuseio, o que vai limitar a gente a aplicação de áreas muito pequenas. Se for uma área muito extensa, eu vou ficar limitado, eu vou perder muito tempo. No modelo E-Lite, que é o Cluster, eu tenho lá também a maletinha com todos os seus carregadores, óculos, manual, e o laser E-Lite. Nesse caso, o laser E-Lite, também de fácil manuseio, eu tenho aqui um Cluster, ou seja, um conjunto de ponteiras, onde eu tenho aqui um total de oito ponteiras, ou seja, enquanto o tradicional eu faço técnicas pontuais, eu não posso ter uma área muito abrangente, com o modelo Cluster eu posso fazer várias aplicações ao mesmo tempo, o que me permite tratar áreas mais extensas, mais abrangentes, com a utilização de um recurso extraordinário, o que vai me disponibilizar tempo para completar a minha terapia com técnicas manuais, de terapia manual, entre outros recursos que vocês podem optar na prática clínica. Então, outra grande vantagem é que no laser tradicional, alguns modelos permitem a aplicação do laser vermelho e infravermelho junto. No Cluster, eu tenho também essa possibilidade, ou seja, eu tenho tanto dessas oito ponteiras, quatro aplicando laser infravermelho e quatro aplicando laser vermelho. Tudo isso otimiza os meus resultados no tratamento, tanto de lesões superficiais como de lesões profundas. Então, fica aqui a dica para vocês que querem adquirir um equipamento para otimizar os resultados de vocês na prática do dia a dia, a utilização do laser Cluster. Mais informações vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos!